Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Olá querido irmão, olá querida irmã que nos acompanha nessa sequência de vídeos onde nós partilhamos um pouco da nossa história e do modo como se organiza a formação dos nossos seminários diocesanos como se estrutura todo o percurso formativo dos presbíteros da igreja nós vimos no vídeo introdutório que nós já acompanhamos que a formação dos novos presbíteros da igreja se dão de várias formas estruturadas em diversas dimensões mas uma que não é especificamente uma dimensão mas que acaba por englobar todas elas é a vida comunitária e é essa que nós vamos agora partilhar a vida comunitária é aquela a qual como em uma mesa todos os irmãos se colocam e distribuem seus donos assim, na vida comunitária todas as outras dimensões podem partilhar os seus donos é ali onde a dimensão espiritual por meio de toda oração por meio de todo mistério que nós partilhamos e somos envolvidos por meio da formação consegue fazer direcionar aquilo que é de Deus também para os irmãos é ali na pastoral que nós encontramos com a grande comunidade que é a paróquia, que é a diocese é ali também que por meio da dimensão humana efetiva nós conseguimos nos formar interiormente como seres humanos como homens mas que queremos estar unidos a uma comunidade e é ali também que por meio dos estudos por meio da dimensão, portanto, intelectual nós não ficamos intelectuais para nós mas por meio daquilo que nós recebemos nós queremos colocar à disposição dessa grande comunidade e juntos crescer na fé a dimensão comunitária é, portanto, aquele núcleo primeiro de onde toda vocação surge ora, todos nós saímos de uma comunidade específica da família, saímos de um grupo saímos de uma paróquia, de um movimento alguma pequena comunidade ou talvez até uma maior, uma grande comunidade como a paróquia saímos de lá e lá primeiro sentimos o chamado de Deus de lá viemos para o seminário aqui nós formamos uma nova comunidade uma comunidade onde nós vamos por meio dessas dimensões direcionando e lapidando a nossa vocação conforme aquilo que a igreja vai nos ensinando por meio também da palavra de Deus Deus que nos fala é a comunidade aqui do nosso seminário ela nos ajuda nesse percurso de todos os anos até a ordenação a crescer na fé por meio da partilha com os irmãos que aqui convivem com a ordenação nós somos inseridos em uma nova comunidade diferente de todas as outras essa é aquela da família presbiteral é a comunidade do presbitério onde os padres, como irmãos, caminham partilhando as dificuldades, as alegrias partilhando aquilo que Deus concede a cada um deles por meio do seu ministério para que formando sim uma comunidade de padres uma comunidade de presbíteros consolido em um presbitério de Ocesano é ali a principal comunidade que um presbítero é chamado a viver é a primeira comunidade que eles devem exercer e devem partilhar devem viver com tanto ânimo e alegria e por meio dessa vivência presbiteral junto do sólido de Ocesano em respeito ao bispo, em comunhão com ele cada um é enviado para uma missão específica em alguma determinada paróquia que forma também uma outra comunidade ou seja, todos nós vivemos em comunhão todos nós vivemos em comunidade até que um dia nós possamos por meio dessa mesma comunidade por meio das dimensões que nós ainda vamos conhecer crescer no chamado que Deus nos fez e caminhar junto com a igreja toda até chegar no dia onde vamos viver na principal e primeira comunidade que sempre existiu e sempre existirá a comunidade perfeita a comunidade da trindade de onde nós somos gerados de onde nós somos salvos de onde nós somos santificados e por isso na eternidade vivendo na comunidade dos justos vivendo para sempre essa vida comunitária que não tem fim e que nos ajuda e nos alegra lá seremos felizes todos nós padres, bispos, religiosos, leigos todos nós assim como hoje vivemos na igreja peregrina que é uma comunidade um dia viveremos com a graça e a misericórdia de Deus nessa igreja gloriosa a igreja eterna comunidade dos justos comunidade dos santos a comunidade então nos ensina a ser cristãos Cristo nos inseriu numa comunidade Cristo criou a igreja Ele fez a igreja ir em missão por isso a comunidade não é aquela que nós estamos inseridos e para sempre ficaremos o padre é chamado a estar à disposição de várias outras comunidades hoje aqui amanhã ali mas o que importa é estar na igreja essa vivência comunitária então que hoje nós partilhamos é aquela que nos ajuda por meio do convívio com os outros a crescer na vocação que nós possamos pedir sempre a graça para nós seminaristas aqui na nossa comunidade para vocês aí nas paróquias nas famílias para que peçam também a graça de sempre estar primeiro unidos a essa trindade comunidade perfeita e depois em cada uma das nossas igrejas para que juntos possamos caminhar sempre rumo ao céu crescer na fé ao modo de em comunidade sermos um só corpo assim como é o corpo de Cristo a igreja Diocese em Evangelização 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 Obrigado.